Questão número 2. Uma esfera rola com velocidade constante de 10 metros por segundo sobre uma mesa horizontal. Ao abandonar a mesa, ela fica sujeita exclusivamente à ação da gravidade, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, atingindo o solo num ponto situado a 5 metros do pé da mesa. Determine, letra A, o tempo de queda, letra B, a altura da mesa em relação ao solo, letra C, o módulo da velocidade da esfera, ao chegar ao solo. Vamos à questão número 2, então. Na questão número 2, ele diz que um corpo, uma esfera, ela rola de uma mesa com velocidade de 10 metros por segundo, no local onde a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, e ele toca o solo do pé da mesa a uma distância de 5 metros do ponto desse pé, ok? Ele pede, então, na letra A, o tempo de queda. Bom, para nós calcularmos o tempo de queda, é bem simples. Se nós tivéssemos a altura, nós poderíamos fazer h igual a gt2 sobre 2, mas nós temos a velocidade horizontal de lançamento e a distância horizontal percorrida, logo, x é igual a v0t, já que, na horizontal, o movimento é somente uniforme. Calculando, então, o tempo de queda. 5 é igual a 10 vezes t, jogo 10 dividindo, logo, t é igual a 5 dividido por 10, 0,5 segundos. Esse é o tempo de queda, ok? Já na letra B, nós precisamos da altura da mesa em relação ao solo. Bom, no caso da altura da mesa, agora nós temos o tempo e a gravidade. A letra B, nós usamos h igual a gt ao quadrado sobre 2. Com isso, nós podemos calcular a altura. Então, h é igual a 10 vezes 0,5 ao quadrado sobre 2. 0,5 ao quadrado, 0,25, vezes 10, 2,5, dividido por 2. H é igual a 1,25 metros. E a letra C, ele pede o módulo da velocidade da esfera ao chegar ao solo. Lembrando que, quando ele chega ao solo, ele tem duas velocidades. Uma na direção horizontal, que é o próprio V0, já que a velocidade na horizontal é constante. Então, ela não muda. Essa velocidade aqui é 10. Nós temos a velocidade Y, que é a velocidade do eixo vertical. Essa velocidade, inclusive, nós podemos calcular pela equação do movimento uniformemente variado. Mas a gente já sabe que, como a velocidade inicial em Y aqui, no ponto de lançamento, em que ele sai da mesa, a velocidade na vertical é nula. Então, a gente já sabe que é igual a GT, já que a aceleração é a aceleração da gravidade. Fazendo o cálculo, então, dessa velocidade, nós ficaríamos com VY igual a 10 vezes 0,5, ou seja, a velocidade Y é igual a 5 metros por segundo. Nós teríamos também uma velocidade lógica, é a velocidade total, é a velocidade resultante, já que a velocidade na horizontal, que é a X, que é o V0, e a velocidade Y são perpendiculares, a velocidade resultante é dada pela regra do paralelogramo. Então, nós teríamos uma velocidade resultante aqui, nessa direção, que é a diagonal do meu paralelogramo, no caso, um retângulo. Essa é a velocidade no solo, que ele chega ao solo, que é a velocidade resultante, que eu posso calcular pelo teorema de Pitágoras, fazendo o quadrado da hipotenusa, Vr ao quadrado é igual a soma dos quadrados catetos, V0 ao quadrado, mais Vy no solo ao quadrado. Sendo assim, a velocidade resultante ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, 10 ao quadrado, 100, 5 ao quadrado, 25, raiz quadrada de 125. Então, a velocidade resultante, fatorando, 5 raiz de 5 metros por segundo. Essa é a velocidade que ele toca o solo. Ok, senhores? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.